Música Vejo Deus neste lugar Sua glória me tocar Eu vejo o céu se abrir Uma nova unção descer O meu vaso transbordar O azeite a fluir E o fogo vai descer Vejo Deus o céu mover Seu espírito agir Vejo Deus neste lugar Sua glória me tocar Eu vejo o céu se abrir Uma nova unção descer O meu vaso transbordar O azeite a fluir E o fogo vai descer Vejo Deus o céu mover Seu espírito agir Neste lugar Águas vivas vão jorrar Neste lugar Fogo santo vai queimar Neste lugar Novas línguas vão falar Neste lugar A unção vai transbordar Neste lugar Águas vivas vão jorrar Neste lugar Fogo santo vai queimar Neste lugar Novas línguas vão falar Neste lugar A unção vai transbordar Vejo Deus o céu Vejo Deus neste lugar Sua glória me tocar Eu vejo o céu se abrir Uma nova unção descer O meu vaso transbordar O azeite a fluir E o fogo vai descer E o fogo vai descer Vejo Deus o céu mover Seu espírito agir Neste lugar Águas vivas vão jorrar Neste lugar Fogo santo vai queimar Neste lugar Novas línguas vão falar Novas línguas vão falar Neste lugar A unção vai transbordar Neste lugar Águas vivas vão jorrar Neste lugar Fogo santo vai queimar Neste lugar Novas línguas vão falar Neste lugar Neste lugar A unção vai transbordar Neste lugar Águas vivas vão jorrar Neste lugar Neste lugar Neste lugar, novas línguas vou falar Neste lugar, a unção vai transbordar Neste lugar Neste lugar, a unção vai transbordar